Boa tarde, Paz do Senhor. Estou aqui com o Pastor Carlos Cardel novamente. Chegamos em Caia. Chegou o dia, Pastor. Vale a pena confiar no Senhor, esperar no Senhor. E mais o Pastor João Semente, o Pastor David que está do lado de lá. Nós saímos, fomos para a Tete e agora estamos em Caia. E eu creio que é a vontade de Deus. A gente nunca faz nada de nós mesmos, nem na nossa hora. Mas chegou o dia de Deus. E eu creio que vai ser a bênção para o Pastor Carlos Cardel, como para mim, como para João Semente e os demais irmãos que estão trabalhando. Certo, Pastor João Semente? É verdade. O Pastor Carlos estava muito ansioso, não é? Receber a visita. Bom, mas estamos aqui, pela Graça de Deus. Temos o Pastor Geraldo, o Burco e o Santo. Vou levar ali para mostrar o cidadão abençoado. Irmãos, ele é o nosso Senhor. Deus abençoe aí. Paz, paz. Amém. Temos um pianista aí que está... Nós temos um aqui que já foi arrebatado. Estou bom. Estávamos lá no culto de vigília, sábado para domingo. Então, houve um culto muito forte, graças a Deus. Então, temos mais uma missão aqui em Caia. Daqui vamos para Xipendi. Para mais um trabalho lá. Agradecer a Deus por essas oportunidades que Ele tem nos dado, não é? Aqui, por fazer a obra. Estamos aqui pela quinta vez com um missionário de Sanico Estaturodelo. Não é? É o homem de Deus. Nós pedimos também a colaboração de todos os irmãos que ajudem a todo esse trabalho. Algo dizer, pastor Carlos? Pastor Carlos Pérez. Eu não sou o pastor Carlos Tomei Corvaldo, da igreja aqui em Caia. Estou feliz, irmão. Chegou, quando chegou o pastor Igeria, aqui com o pastor João, eu estou feliz. Amém. Amém, pastor. Amém. Que Deus venha abençoar a todos. Amém. Na verdade, nós estamos sem dormir de sábado para domingo. E de domingo para segunda até agora, né? Agora são... São duas da tarde. Dez para quinze. Dez para quinze. Mas valeu a pena. É verdade. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.